Fala aí pessoal do canal, quem falar com vocês aqui é Vitor Cândido, do canal Cândido N7 aqui no YouTube. E antes de começarmos esse vídeo, eu preciso lembrar de uma coisa muito importante para o seu bem-estar, você que possui produto AMD no contexto de placa gráfica, seja ela integrada ou não. A opinião final tem que ser a sua. A minha palavra não é lei sobre o que é melhor para o seu equipamento. Junto com pessoas ligadas ao nosso canal, junto ao nosso servidor Discord, pessoas que usam a série 500, 5000, série 6000, R7, R9, nós fazemos testes, eu faço testes aqui. E nós descobrimos semana passada nos vídeos que foram publicados aqui no canal que a série 6000 tem se destacado com os drivers desse ano, ok? Quando a galera da série 5000 e da série 500 não tem tido bons resultados, optam por ficar com a última versão oficial 2011.2. Mas aí vem, talvez você chegou aqui e caiu de paraquedas no canal. Ah, e essa tal de 20Q3 e 20Q4? São versões que nós descobrimos, ela ganhou uma playlist própria aqui no canal, que em certas situações, em certos setups, deu muita alegria. Sinalizando, muitas pessoas que jogam Call of Duty, Counter Strike, algumas dessas pessoas não gostaram. Então, entenda bem, hoje o nosso canal tem se tornado os maiores acervos do país sobre parâmetros de configuração, testes e experiências de todo o público do nosso canal. Quando nós vamos aqui na aba comunidade, nós temos o próprio pessoal aqui opinando sobre o que acha bom para si ou não. Um exemplo aqui, nós fizemos o teste, qual o melhor driver que você está usando no momento. E 38% da galera, dos 300 votos, acha que o 20Q4 é um bom driver, né? Faço uma piada aqui, né? Vou falar, não, vou ter problema. Mas, então, entendam bem. O alvo do nosso canal aqui não é dizer lei, dizer o que é bom para você, o que você deve usar ou deixar de usar. Mas, dentro de testes que nós fazemos, né? Enquetes com a comunidade, pessoas ligadas ao canal, que possuem hardware diferentes do meu, porque eu preciso debater, até pessoas que têm hardware igual o meu. Então, é assim que nós formamos aqui no canal vídeos, tá bom? Mas, no final, galera, a opinião é de vocês. Vocês é que sabem o que é o melhor para cada um de vocês. Aqui nós damos o norte, tá legal? Aqui no nosso canal, dificilmente, se você tem um problema de software com a sua placa de vídeo, nessa playlist aqui tem um mundo onde eu não só mostro cada recurso, eu explico o porquê de cada recurso nas placas de vídeo da MD. Então, dá um pulinho aqui, vê se você tem um problema. Com certeza, se o seu problema é de software, você vai resolver com a sua playlist. Se você tentar tudo o que está aqui e você não resolver, eu digo para você, 90% de chance é uma falha de hardware, sem arrogância nenhuma. Então, dá uma olhada aqui, tenta. É um mundo de possibilidades que você encontra aqui. E nós agora estamos com um novo teste, porque pessoas ligadas ao nosso canal sussurraram aqui nos nossos ouvidos que a versão 20Q3 pode te dar uma performance melhor que a 20Q4. E, de fato, deu. Vamos aos testes. Só que é importante lembrar, se aparecer para você em algum jogo com a Engine Vulkan, atualize, porque é só você ignorar que o jogo vai seguir. Isso acontece comigo, quando eu vou jogar Red Dead Redemption, aquele de faroeste lá. Acontece comigo em jogos com a Engine Vulkan, até mesmo aquele Guerra Mundial Z. Então, você não é obrigado, você pode avançar. O jogo vai te obrigar a atualizar, ele vai pedir, mas você não é obrigado. Você fechando a janela, você pode seguir com o jogo. Todos os jogos que eu tenho com a Engine Vulkan foi assim, tá bom? Então, vamos para o teste. Espero que vocês gostem. Lembrando que o teste é feito com uma placa de vídeo independente, de forma que todo o hardware ficou dedicado para esse teste. E eu acho que vocês vão gostar. Vamos nessa! E eu acho que vocês vão gostar. 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 quando eles vão gostar. E eu acho que vocês vão gostar. Eu acho que vocês vão gostar. E 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 eu acho que vocês vão gostar. Então a galera que me perguntou. A galera que me perguntou. E que sugeriu esse teste. Quero agradecer a vocês. Por sinalizar para mim. É um driver de setembro. É importante lembrar. Que setembro foi o mês. Quando o driver da MD Ando Passado Adrenaline. Começou a ficar estável. Na verdade. A versão 5 de maio. Tinha sido a menos pior. Desde dezembro de 2020. A maio de 2019. A maio de 2020. Tinha trazido uma estabilidade extraordinária. Tinha trazido uma estabilidade extraordinária. Mas como eu digo para vocês. No final. São vocês que decidem. Dentro desse mundo caótico. A MD que a gente vive. Enquanto você estava na tela. Chegou um café esperto. Da minha querida patroa. Mas no final. Quem decide essa história. É vocês. E o meu alvo aqui. É apenas facilitar a sua vida. Está com dúvida. Deixa nos comentários. Muitas das vezes. O YouTube não entrega. A pergunta que vocês fazem. Não aparece no meu celular. A notificação. Então por favor. Não pense que eu estou ignorando vocês. Insistam. E sempre que possível. Eu vou estar respondendo com vocês. Com todo o prazer do mundo. Aqui é o Victor Cândido. Do canal Cândido N7. Aqui no YouTube. Se você gostou do vídeo. Dá um joinha. Que valoriza o nosso trabalho. Ativa o sininho. Para ficar por dentro das próximas notificações. E segue a gente aqui. Vai ser um prazer ter você aqui no canal. E estamos atentos ao mês de março. Qualquer driver saindo aí. Aqui vai ter teste. E até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti